Música Confira nessa edição do Jornal da Univates. Educação se prepara para o início do ano letivo. Eleitores se antecipam e fila se forma para o recadastramento biométrico e ainda duas matérias de retrospectiva, 5ª edição do Technology Day e ConstruMobil 2017. Essas e outras notícias a partir de agora, a 2ª edição do Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Um levantamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, contabilizou 4.759 infrações de trânsito homologadas pelas prefeituras da região entre janeiro e dezembro do ano passado. Lajeado, que possui a frota de 63.662 veículos, registrou 73% das multas no Vale do Taquari. A cidade de Elópolis, Putinga, Itapuca, Sério e Vespasiano Corrêa não tiveram infrações de qualquer natureza, homologadas pelas administrações municipais. O maior número de multas deve ser ao excesso de velocidade. A Secretaria de Educação de Lajeado define os últimos preparativos para a volta às aulas. Para as equipes diretivas, o ano letivo começa amanhã. Em Lajeado, são 25 escolas de educação infantil e 18 de ensino fundamental. Dessas, 16 estão em reformas. Tudo isso para ampliar os espaços e criar novas vagas. Só na educação infantil, são 700 crianças na fila de espera. Nós estamos fazendo algumas reformas na parte física das escolas, em razão de melhorias, buscando melhorias, e também melhorando os espaços físicos na educação infantil. Porque nós, ao longo do ano de 2018, queremos ampliar em 400 novas vagas a educação infantil. Nesse ano, cinco escolas vão ser de turno integral. Vão atender crianças da pré-escola do primeiro ao sexto ano. As instituições começam a colocar em prática o plano de gestão educacional anunciado em julho do ano passado. São escolas que foram adotadas para um laboratório, um início de como funciona a escola em tempo integral. Eram escolas que já tinham baixa procura para os anos finais. Então, adotamos essas cinco escolas para atender essa demanda de ensino em tempo integral. Nós estamos visando muito a questão da aprendizagem. Nós queremos qualificar, a partir deste ano, ainda mais a educação do município de Lajato. Para a abertura oficial do ano letivo, o encontro está sendo programado para todos os profissionais de educação. Nós vamos recepcionar, no dia 15 de fevereiro, no turno da manhã, a partir das 8 horas, no Salão de Atos da Univates, os professores, todos os profissionais da educação do município de Lajato. Nós vamos recepcionar tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental. Os alunos da educação infantil retornam às aulas no dia 5 de fevereiro. Para os estudantes do ensino fundamental, as atividades começam dia 19. Quatro áreas de estudo recebem inscrições para mestrado na Univates. Os programas de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, Biotecnologia, Sistemas Ambientais Sustentáveis e Ensino de Ciências Exatas recebem inscrições até final de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas no site univates.br barra pós-graduação. E no próximo bloco, leitores se antecipam para fazer a biometria. Nós já voltamos. Projetos para a realização de obras de infraestrutura, turística e eventos já podem ser inscritos no sistema de convênio do Governo Federal. Órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital que pleiteiam apoio financeiro do Ministério do Turismo têm prazo até 22 de fevereiro para efetuar o cadastro. Os recursos são provenientes da programação orçamentária do Ministério do Turismo que desde sua criação já destinou mais de R$ 9 bilhões para obras de infraestrutura. Moradores de Estrela estão preocupados com o excesso de velocidade dos carros que trafegam no trecho Rota do Sol no bairro Boa União. Duas lombadas eletrônicas foram retiradas do quilômetro 39. Segundo o Dyer, novos equipamentos devem ser instalados no próximo mês. A intensa circulação de pedestres, incluindo idosos e crianças, é um dos motivos para o receio dos moradores. A previsão do Tribunal Superior Eleitoral é que para as eleições de 2022 o recadastramento biométrico seja concluído em todos os municípios do Estado. Em Lajeado, apesar da grande procura, cerca de 39 mil eleitores ainda não fizeram biometria. Rodrigo faz parte dos 19.792 eleitores de Lajeado que procurar um cartório eleitoral para fazer o recadastramento biométrico. Para ele, o sistema deve dar mais segurança na hora de votar. Eu acho que é uma coisa muito confiável a biometria, né? A questão de falsificação e a questão de burlar a lei. Eu acho que é muito importante isso, é muito confiante, é mais confiante que votação digital, né? Então, a tecnologia está aí a nosso favor. A biometria é obrigatória para todos os eleitores. Quem não fizer vai ter o título cancelado. Além de ser impedido de votar, não pode tirar passaporte, prestar concurso público ou obter empréstimos em bancos. Nós temos na Redondeza, aqui na região do Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul, vários municípios que estão nesse processo de término, de revisões do eleitorado. Quando daí é obrigatório o eleitor comparecer ao cartório eleitoral. Diferente de Lajeado, onde o prazo para cadastrar as digitais vai até 2019. Então, em dezembro de 2019, nós teremos todos os eleitores da vigésima zona eleitoral, já com cadastramento biométrico. Os eleitores têm que trazer um documento com foto, se tiverem o título, e um comprovante de residência que forme o vínculo com o município recente. Para evitar filas, a dica é não deixar para a última hora. Alertamos para que os eleitores não deixem para o final do prazo, ou seja, não deixem para dezembro de 2019. Em Lajeado dos 58.908 eleitores, apenas 33% estão cadastrados. A concessionária Triunfo, com CEPA, estima que 130 mil veículos se desloquem em direção ao litoral pela Freeway, na BR-290, em função do feriadão de Nossa Senhora dos Navegantes. 67 mil veículos devem usar a estrada na quinta-feira e 63 mil na sexta-feira. O volume supera a média de deslocamento de um fim de semana comum, que varia de 80 mil a 90 mil veículos em dois dias. A CONCEPA recomenda que o deslocamento seja feito até as duas horas da tarde da quinta, véspera de feriado, ou após as seis horas da tarde de sexta-feira. E no próximo bloco, na retrospectiva, a quinta edição do Technology Day. Nós já voltamos. O segmento de educação à distância, a D, está em expansão na Univates. Já são nove polos nos municípios de Lajeado, Venâncio Aires, Taquari, Guaporé, Arroio do Meio, Estrela, Encantado, Soledade e Serafina Corrêa. A Univates disponibiliza 16 opções de cursos nessa modalidade, entre técnicos e de graduação superior. Mais informações podem ser obtidas pelo site univates.br.ead. E na primeira matéria de retrospectiva de hoje, vamos te mostrar que no ano passado, o complexo esportivo da Univates foi o ponto de encontro da quinta edição do Technology Day, atividade que reuniu quatro competições. O evento fez parte do 11º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, o CCTEC. Cada detalhe chamava a atenção de quem estava na plateia. Já os alunos, ansiosos pelas competições que os aguardavam. A noite de sexta-feira foi dedicada a atividades lúdicas, mas aqui o conhecimento científico e tecnológico prevaleceu. As modalidades que nós temos hoje, então, é aparato de proteção ao ovo, que é desenvolvido, criado pelos alunos da graduação, envolvendo um aluno do ensino médio, e eles utilizam concreto armado. Então, na verdade, eles vão colocar um ovo e com uma proteção de concreto armado, eles vão ter que tentar defender esse ovo. Essa é uma modalidade nova, é a primeira edição. Além disso, nós temos as pontes de espaguete, nós temos o desenvolvimento de produto, que é carrinho de papelão. Então, o protótipo que os alunos criaram é um carrinho de papelão, onde eles vão ter que sentar um aluno com 60 quilos em cima, no mínimo 60 quilos, e vão ter que passar por uma série de obstáculos. E o carrinho, então, que não quebrar, vai ser o carrinho vencedor. Além disso, nós temos a competição de robótica, onde nós temos, então, o sumô e mais estratégia, onde nós temos envolvidos os alunos do ensino médio. Esses alunos criaram os seus robôs, cada um tentando criar o melhor robô, para hoje, então, lutar, mesmo no sumô. Não vai ter sangue, mas sim, eles vão quebrar. Desafios que unem conhecimento e prática, atividades para os alunos do ensino médio e de graduação, dos cursos de arquitetura e engenharias, como mecânica, civil e de produção. Concentração nessa hora é fundamental. Esses alunos, eles tentam criar os seus protótipos, utilizando conhecimentos da sala de aula. Então, é bem importante, por quê? Porque eles conseguem colocar em prática os conceitos aprendidos em sala de aula. Ao longo da semana, dez eventos para alunos e comunidade. O Technology Day reuniu 68 equipes, cerca de 350 estudantes. Atividade que faz parte do projeto de extensão tecnologias multidisciplinares aplicadas. Todas essas modalidades, ou todas essas atividades, fazem parte do CCTEC, que é o Congresso de Ciência e Tecnologia, que ocorreu toda essa semana. Uma das obras previstas pelo governo de Estrela, para esse ano, é a construção de uma nova creche no bairro Boa União. O investimento é de R$ 3,5 milhões, com verba oriunda do governo federal. A expectativa é que ainda esse ano seja concluído o processo licitatório. Vão ser 120 novas vagas, praticamente zerando o déficit na educação infantil do município. Agora vamos conferir a previsão do tempo. Amanhã, o dia pode começar com o nevoeiro em alguns pontos. Mas, assim que essa nebulosidade se desfaz, o sol passa a predominar na região. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. Em Reuvado, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 30. Já em Poço das Antas, as marcas ficam entre 18 e 31 graus. E a seguir, na retrospectiva, uma reportagem sobre a oitava edição da ConstruMobil. Nós já voltamos. As primeiras atividades esportivas do curto verão 2018 vão ser no sábado e domingo no Parque Professor Teobaldo Dique. Os jogos fazem parte da etapa classificatória do Circuito Verão Sesc de Esportes. Os campeões disputam a final estadual do evento nos dias 3 e 4 de março em Torres, no litoral. As inscrições são de graça e podem ser feitas na CECEL de Lajeado. Com oito equipes participantes, o Campeonato Amador de Lajeado começa dia 4 de março. Nesse ano, o regulamento da categoria titular permite a contratação de até cinco jogadores que não possuem vínculo com o município. Outra novidade é a disputa do feminino com quatro equipes. Nessa categoria, a competição começa dia 11 de março. A última edição do campeonato foi em 2016. Na segunda matéria de retrospectiva de hoje, vamos falar da oitava edição da Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale de Itacuari, ConstruMobil. No ano passado, foram seis dias de feira. O evento registrou cerca de 24 mil visitantes e 42 milhões de reais em negócios, entre fechados e prospectados. Estandes pensados para encantar os visitantes. Cerca de 200 expositores da ConstruMobil 2017 planejaram cada detalhe. Decoração, luzes, produtos inovadores. Nossa, os móveis, gente, deslumbrante, nós estamos assim ó, de boca aberta. Valeu a pena ter vindo. Nossa, muito, 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 são novidades, são tudo diferente, sabe, estilos diferentes. Nossa, tem para todos os gostos, muito bom. A auxiliar de cozinha, Rosane Ruier, também ficou encantada com a feira. Tudo muito bonito, os designs, as tecnologias, muito lindo. Deu para tirar ideias boas para, de repente, colocar em casa? Sim, muito. Deu sim, muito lindo. O sucesso da feira é um somatório de todos os esforços com um objetivo em comum, receber bem os convidados e gerar negócios. Construção civil, mobiliário e decoração, segmentos representados na ConstruMobil. Nesse ano, o tema foi economia colaborativa. A importância da feira, além de movimentar todo o comércio local e também trazer novos visitantes, como ontem a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas de fora, a gente está auxiliando, cooperando junto com os arquitetos. Trabalho que envolve a cooperação de diversos profissionais e setores em busca de um mesmo objetivo. Nesse caso, oferecer a melhor experiência para os visitantes. Isso pode ser conferido também na Mostra de Arquitetura e Design, um espaço em que arquitetos planejaram ambientes de estar que estivessem integrados. Para nós foi fundamental para estar na feira a economia colaborativa. Nós estamos hoje participando da feira nesse espaço com três colegas, que elas são três colegas, mais o espaço do Leonardo, mais o espaço da Trato, e mais os nossos outros colegas aqui hoje, arquitetos, fazendo um espaço que está maravilhoso. Então, assim, a economia colaborativa, o poder trocar ideias, o poder unir esforços, fez com que esses espaços do espaço da Mostra de Arquitetura ficassem como está, maravilhoso. Toda a feira foi montada, pelo menos a parte dos arquitetos, em conjunto. Nós sentamos, fizemos extensas reuniões para definir todo o layout, definir questões assim de como vai o funcionamento, como vai ser. Então, isso não é nível global na feira. Depois, cada espaço deve ter se trabalhado também nessa ideia. Todo mundo trabalhou em parceria com seus fornecedores para poder chegar num final, que é esse que a gente está vendo aqui. É importante o quê? A união de esforços, o vizinho teve que combinar com o outro como seria essa transposição do stand. Quase todos têm uma transposição. Eles tiveram que combinar. São colegas, concorrem pelo mesmo mercado, mas tiveram que trabalhar junto e isso deu essa vida que ganhou esse espaço todo aqui. A próxima edição da ConstruMobil deve acontecer entre os meses de setembro e outubro de 2019. A LAF anunciou a contratação do Ala Dionísio. O jogador já teve passagem por equipes como a ACBF, a Soeva e Guarapuava, além da seleção brasileira. Já estão confirmados no elenco desse ano o Ala Mateuzinho, o fixo Marcelo Giba e o Ala Pivô Bruninho. Na comissão técnica está confirmada a permanência do técnico Edmilso Bela. A Liga Gaúcha de Futsal deve começar no final de abril. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã a partir das seis e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto